1 corvina de 2 kg limpa 1 colher de sal com alho 1 colher de sal 2 colheres de molho de pimenta 3 limões Para a farofa, use 2 cebolas picadinhas 300 gramas de camarão 2 ovos cozidos 1 xícara e meia de farinha de mandioca Azeitona a gosto e cheiro verde Comece passando o sal com alho por dentro e por fora do peixe Esprema o limão em todo o peixe E deixe descansar por 3 horas neste tempero Numa panela, esquente um pouco de óleo Frite a cebola até murchar bem Adicione o camarão e deixe refogar mais um pouco Coloque a farinha E mexa bem por 5 minutos Apague o fogo e acerte o ponto de sal Coloque então o cheiro verde A azeitona E o ovo picado e misture tudo muito bem Abra o peixe e coloque a farofa prendendo com palitos Finalmente, passe um pouco de manteiga por fora nos dois lados do peixe Embrulhe então em papel alumínio fechando bem Leve ao forno e acenda o fogo em ponto baixo Depois de 15 minutos, abra o papel Aumente o fogo e deixe assar por mais 20 minutos para dourar Ao final, coloque o resto da farofa em volta do peixe E sirva com arroz branco Um dos locais turísticos de Caraguatatuba é um entreposto de pesca no camaroeiro Ali, os pescadores profissionais oferecem peixes frescos de várias espécies Camarões de todos os tipos e frutos do mar Quem quiser pode esperar os pescadores que toda manhã chegam do mar com seus peixes De vez em quando, um pescador acerta, como este Que chegou com as redes repletas de peixes E aí, como é que foi a pesca hoje? A pesca foi boa Por quê? Ah, porque o tempo virou, né? Aí mexeu o mar ficou bom Pegou um cardume, né? Pegou um cardume Do que que você pegou hoje? Corvina E agora, como é que vai faturar bem ou não? Ah, vamos ver aí, né? Porque o preço está bem baixo Quando pega bastante, abaixa o preço, né? Quantos quilos você deve ter pego hoje? Olha, cálculo mais ou menos uns 500 Tanto peixe junto teve que contar com a ajuda dos colegas Para ser retirado da rede rapidamente Toda a produção vai para o entreposto, onde é transformado em filés O que é 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 o que